Ei, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito mais muito bem. O que a gente vai fazer hoje? Pizza diversas baratas. Sim, gente. Hoje a gente vai fazer a noite da pizza. A gente decidiu que vai fazer 3 pizzas por 60 reais. A gente ia fazer 2 por 50, só que daí ia limitar muito os sabores. A gente tá com fome, quer comer, então a gente decidiu fazer 3 por 60. Doce e salgada. Doce e salgada. Enfim, chega de rolação que eu vou mostrar tudo pra vocês. Fui! Essas são as coisas que a gente comprou pra poder fazer a noite da pizza. Aqui tem peixe de frango, requeijão, mussarela, linguiça calabresa. Isso aqui é pra pizza doce que a gente comprou. Essa barra da Rocha, esbiz, morango. E aqui é pra fazer o molho da pizza, gente. As coisas básicas, né? Tipo tomate, cebola, azeitona, pomarola, milho. Coisas bem básicas. Eu vou deixar o preço de tudo que a gente usou aqui na descrição pra vocês verem o preço. E, gente, o melhor de tudo é que a gente não vai precisar botar a mão na massa. Porque já teve lá o dono dessa fábrica que tá botando pra gente. A gente comprou essa massa para pizza. É uma massa pronta, semi-pronta. Só você tirar da embalagem e colocar ela no forno que ela já fica assadinha por 5 minutinhos, gente. É muito rápido. Aí, no caso, a gente só faz o recheio e tudo, coloca na pizza e ela já tá pronta. E aí, gente, isso aqui é pra poder fazer o recheio da massa doce. Enfim, cheio de rolação e bora lá fazer tudo. E presta atenção. Se você gosta desse tipo de vídeo de comidas de noite japonesa, noite italiana, noite do fundi, noite do hambúrguer... Se você gosta daquele vídeo de ver a gente engordando, né, vou resumir assim... Já deixei 400 likes que a gente tá pra trazer comidas importadas de onde? Da Shopping, gente. A gente pegou várias comidas diferentes lá. Tem até aquela torta escocesa do pica-pau. Do pica-pau. Tem o frutela fake. Sim. Se vocês quiserem, então, a gente pode trazer. Quando bater 400 likes, a gente traz. Fácil. Fui. E os sabores que a gente vai fazer vai ser o quê, Nicos? Qual que vai ser? Frango, catupiry, a calabresinha e a pizza doce de bis, que é... É... Cortezinha da casa. Cortezinha da casa, gente. Tem nada de... Freguezinha da casa, que ele fala. Gente, essa pizza doce que eu vou mostrar pra vocês, a maioria das pessoas, quando fala pizza doce, deve pensar, né? Que coisa ruim que deve ter. Essa fica uma delícia. Eu juro que é muito boa. Fica mesmo. Eu vou mostrar direitinho como é que faz e faça na casa de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Enfim, chega de relação e bora lá. Eu coloquei o Nicos pra poder ralar essa mussarela, porque além dele ficar falando, ele é a voz de fundo. Além dele ficar falando, ele tá comendo tudo, gente, os ingredientes. Só assim pra ele parar de comer, ele fazendo as coisas, entendeu? Eu coloquei ele aqui pra ralar essa mussarela todinha e depois a gente vai picar a linguiça. A gente coloca ele pra fazer tudo, porque senão ele come os ingredientes antes da hora. É claro, hein? O Nicos terrível, nunca vi. Linguiça calabresa, gente, bora Nicos, vai, vai. Tô te dando apoio moral, agora eu sou a voz de fundo. É, galera, isso que eu gosto de cortar ela não muito fininha, porque senão você nem sente o gosto dela. Não, tem que cortar é fina pra sobrar mais, né? Tem que render a coisa. Tem que ser pelo menos assim, ó. Mais fina que isso aqui já não fica bom, não. É, e tem que tirar aquela capinha, porque pra poder fritar... Ela vem com a capinha que você tira... Tira ela e depois frita. E só pega pra fritar. Gente, o que eu faço com a linguiça calabresa? Pega a visão. Coloquei aqui um pouquinho de água nela só pra ela fermentar, pra poder meio que cozinhar, entendeu? E depois que secar essa água, ela vai fritar sozinha na gordura dela. A gente não precisa colocar óleo nem nada, manteiga, óleo, nada disso. Ela vai fritar na própria gordura. Aí é só esperar essa aguinha dela secar aqui e pronto. Já tá pronto pra colocar na pizza e assar. E ela fica mais sequinha. Fica bem mais seca quando faz isso aqui. Porque aí se você colocar óleo na linguiça... Aí encharca demais. Encharca muito. Agora eu tô ralando cebola aqui. Eu não, né, amiga? Porque, gente, toda vez que eu pego pra ralar a cebola, só a gente usa na casa. Tem que usar até um óculos de solda. Porque eu choro muito. Tá ralando cebola aqui pra gente colocar no molho. Pra quem não gosta de cebola, não precisa nem preocupar. Porque ela fica tão raladinha, tão pequenininha, que ela some no molho da pizza, gente. Então não tem preocupação nenhuma. Então é uma cebola média ralada. Isso. O que a gente vai fazer agora, gente? Peguei a cebola, coloquei ela aqui na panela. A cebola que a gente acabou de ralar. E essa panela aqui eu nem limpei ela. Porque a gente vai dourar essa cebola na gordura da linguiça. A linguiça ficou bem chequinha. E olha só como é que a linguiça ficou. Se você colocar mais óleo, gente, nela do que ela já tem, ela encharca muito. Não fica legal. Agora eu vou colocar a manteiga. Metade da colher de sopa de manteiga. Pra poder dourar a cebola. E dar um gosto muito bom. E os temperos? Vou colocar aqui um pouquinho da pimenta calabresa. Só um pouquinho mesmo. Chimichurri. Uma colher, né? É, uma colher. Mas no olhômetro mesmo. Mas foi praticamente uma colher que eu coloquei. Agora a gente vai colocar aqui a pomarola. Metade desse saquinho aqui, gente. Coloca muito não. Depende da quantidade de pizza que vai fazer, né? É o molho, né? É o molho. Você também pode ir adicionando. Se você achar que não vai render tanto, você adiciona mais um pouquinho. É, com certeza. E também se quiser, aqui pode acrescentar pimentão. Essas coisas aí que colocam no tempero geral, entendeu? Agora o Nicolas vai colocar aqui, gente. Dentro desse pacote vieram duas massas, igual eu falei pra vocês. Mas também tem a opção de você comprar com uma só. Só que é mais caro. É bem prático, gente. Olha só. Agora é só colocar o recheio aqui. Aí eu vou colocar o molho e depois o recheio. Aí eu vou colocar o molho. Fred, pelo amor de santo Cristo. Então o cachorro, gente, tá querendo aqui que ele faz parte da família, né, Ricardo? O certo aqui, o ideal é um pincelzinho, né? Ali tem dentro da gaveta. Você que tá com o prêmio de despegar. É, galera. Agora, ó, ferramenta certa. É, com a ferramenta certa você vê que espalha bem melhor, né? Agora fica certinho, ó. Ó, eu vou colocar o milho. No caso aqui são os ingredientes que depende se a pessoa gosta ou não, né? Eu não vou pôr muito, não. Não, porque aqui em casa o pessoal não... Não é pôr muito, não. Só colocou a lata inteira. Não, mas só aqui não vai enxergar nem mesmo. Azeitona, gente, agora são os ingredientes, igual eu falei, né? Que depende se a pessoa vai querer ou não. Vocês gostam de azeitona ou não, gente? Comenta aqui embaixo, gente. A gente pôr de azeitona, né? Ah, eu gosto. Na pizza é bom. Agora, eu tô na dúvida. Pizza de calabresa tem esse tanto de coisa? Eu acho que não, né? Eu acho que é só a mussarela e a calabresa, não é? Não, é o que você quiser pôr. Não, tô falando na pizza que a gente come na pizzaria. A tradicional, né? É. Eu acho que é só mussarela e calabresa, não tem questão de coisa não. Ah, sei lá. Isso aqui é a moda brasileira, entendeu? Compre um tomatinho aí agora. Bastante tomate pra gente ficar saudável. Agora acrescenta um pouquinho de mussarela. E por cima da mussarela depois é a calabresa, gente. Só isso. E a pizza tá pronta. Olha, é bem rápido de fazer, né? É rapidinho. Com essa massa pronta também já é meio caminhada. Já facilita bastante, gente. Ela não é ruim, é bem macia. Compensa demais. O preço dela é muito bom. E agora é a calabresa, gente. Coloca a calabresa aí, sem dó nem piedade. E, gente, o negócio tá cheiroso, tá? Eu posso trabalhar de pizzaiolo, não posso? Não, pode. Nunca no Brasil, na vida da Terra. Agora pra pizza de frango que a gente teve ideia de fazer, gente. Vou colocar aqui o requeijão dentro desse pacotinho. Porque a gente não tem aquela... Como é que fala? Aquele saquinho de confeiteiro. Então a gente vai colocar aqui o requeijão dentro desse pacotinho, de azeitona mesmo. Vai furar a pontinha e vai espremer. Que faz a mesma função. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, coloca o requeijão aí dentro do pacotinho de azeitona. E fura a pontinha e depois coloca na pizza. Eu nem sabia como é que fazer a pizza de frango que eu queria, gente. Colocar aqui, procurar no Google. Porque eu nem sabia que usava esse molho pra poder fazer a pizza. Também não. E depois disso, gente, é só você colocar o frango. Que no caso, o meu frango já tá pronto. Mas eu vou colocar a receita dele aí na descrição. É bem simples, gente. É frango comum mesmo. Peito de frango. Mas eu vou colocar ele pronto aqui pra vocês. Porque senão esse vídeo ia dar duas horas mostrando como é que eu fiz o frango. Então, ó. Colocar aqui o peito de frango. Olha só essa quantidade que deu. A gente usou uns 250 gramas de peito de frango. Pra poder fazer aqui. É recheio a gosto da pessoa. Se quiser com mais ou menos frango. É. E coloca aí do seu jeito. Entendeu? Tudo aqui, na verdade. Qualquer tipo de pizza que a gente tá fazendo, pode colocar aí do seu jeito. Agora a gente vai colocar o catupiry, né? Que no caso é requeijão. Gente, o catupiry aqui da minha cidade, toda vez que a gente vai procurar, a gente só acha que ele ficou misturado com mais N. E é muito ruim. Eu não gosto desse. Então, ó. Vou furar o pedacinho aqui do saquinho de azeitona, gente. Isso tudo improviso nesse canal. E aqui você vai passando assim, ó. Gente, isso aqui tá parecendo uma pizza de fracasso, né? Um pizza de trogonof. Tá mesmo. Nossa, gente. Eu acho que tá bom. Tô colocando muito de peça, hein? Isso aqui dá uma dor de barriga. Isso aqui é o catupiry, né, meu filho? Puro. Pronto pra ele dar um piririgangorra na pessoa e acabou. E agora a gente vai colocar a mussarela aqui pra finalizar a segunda pista. E depois é a terceira, que é a doze. Gente, eu tô ansiosa pela doce, viu? Eu não sei se a pizza de frango fazia assim mesmo. Mas assim, de acordo com o Google, é, hein? Então você tá no Google, é, meu filho? Você tá no Google, é verdade. Tá no Google, é verdade. Então é assim, gente. A gente já pode abrir, né? Uma pizzaria, né, Nicola? O que vocês acham, gente? Será que vai dar certo? Pizzaria Dois Irmãos. Pizzaria Nick 2. É. Dois Nick. Dois Nick. O que vocês acham, gente? Será que vai dar certo ou não, hein? Não. A Nicola ia fazer a propaganda da pizza lá. Tem pizza napolitana de frango e camarão. Não entendi foi nada. Ninguém nem vai entender nada. É a pizza do louco todo. Eu já falei. Pizza 2x do YouTube. Você não vai nem entender o recheio dela. A minha melhor pizza de todas. A pizza de chocolate, gente. Agora a gente vai picar o chocolate aqui e vai colocar depois no microondas pra derreter e vai jogar em cima da pizza. A gente vai fazer tipo uma ganache. Gente, fica gostoso demais da conta. Essa de chocolate sem zoeira. Faz na sua casa que eu tenho certeza que você vai gostar. Porque fica uma delícia, né? Fica boa demais. Pô, parece pizza de restaurante famoso. Sem zoeira. Fica gostoso demais. Então, você pica direitinho o chocolate. Direitinho não. Pode picar de qualquer jeito mesmo. Vai derreter. É, vai derreter. Aí esse chocolate aqui a gente vai colocar de 30 em 30 segundos no microondas até ele derreter. Não coloca um minuto direto não, senão é perigoso queimar. Então, porque eu peguei uma coca bem do grosso pra não quebrar. Então, eu vou colocar lá no microondas agora. Coloquei, ó, 30 segundos. Tá lá dentro. Fecha. Pronto. Aí você coloca de 30 em 30 segundos até ele derreter tudo, viu? Não coloca um minuto direto igual eu falei, porque senão ele vai queimar. A gente derretir aqui a parte de chocolate e eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. Só isso. Olha o piriri. Isso aqui é a famosa ganache, né? O famoso comer ou cortar o banheiro. Vai ter que dar uma misturada boa, né, Nicole? Agora você mistura bem e depois é só acrescentar aqui na massa, gente. A pizza de chocolate é só isso, não tem mais? Ela é a mais fácil. A mais fácil de todas, sem segredo nenhum. Pode jogar tudo. É, tem uma tática, né? Que a gente deixa um pouquinho no copo pra te espetar e colocar. Não, pode colocar tudo. Para de graça. Então, eu vou fazer isso com todos os ingredientes, gente. É, a sua tática é a gente deixar no copo o restinho, que aí a gente vai comendo enquanto fica pronto. A gente vai picar o bis pra colocar ali como se fosse o recheio, entendeu? Vou colocar pedaço de bis e morango. Nossa, que tamanho de pedaço que tá picando. Não, porque senão ele desmancha. Até é com preguiça a gente fazer as coisas. Não é não, Su. E agora, depois de picadinho aqui, a gente vai picar o morango. E essas aqui são as três pizzas prontas. Prontas não, né? Que a gente ainda vai colocar no forno pra assar. Aqui é a de calabresa, aqui é frango no tupiry e essa aqui é a de chocolate. Primeiramente, isso aqui, gente, tem que colocar no forno. Por quê? Porque senão esse bis todo vai derreter. O bis e o morango. Não pode levar isso aqui no forno. Primeiro a gente leva no forno, espera ele ficar um chocolate bem preto, que eu vou mostrar pra vocês. E depois que ele ficar preto, que a gente vai ter a noção que ele vai estar assado, aí a gente simplesmente vai tirar do forno e vai colocar o bis e o morango. É assim que faz. Mais ou menos uns quatro minutos. A salgada é uns cinco. E essa doce aqui, ó, é uns três minutos. É só até o chocolate ficar bem escuro. É cinco minutos, pessoal, porque é massa comprada. A massa é pré-assada, então, ó. Nós vamos colocar as duas pizzas salgadas pra assar junto, porque o tempo de ficar pronta das duas é o mesmo. E a doce tem que ir separada, porque senão queima ela. É, a doce tem que ser, assim, um tempo bem... Como eu falei pra vocês, três minutos do máximo, senão ela vai queimar todinha. Mãe, gente, bora lá, saca, eu tô com fome, fui! Essa aqui é a cor que a pizza de chocolate tem que ficar depois que tá pronta, depois que você vê que tá assado. Tá vendo que fica um chocolate bem mais escuro do que a cor que a gente levou pra lá pro forno? Pois é, gente, é assim que você sabe que ele tá assado, quando ele fica nessa cor aqui, bem preto mesmo. E assim ficaram as pizzas, gente. Nossa, ficou bonito demais da cor, tô até com dó de comer. Acho que foram as pizzas mais bonitas que a gente fez, né? Agora com as pizzas, a gente vai saber. É, já é outros 500, mas ficaram muito bonitas. Só fazer com o Nicolas, gente, com o Nicolas, ele não devia nem tá com fome, de tanto que você comeu os ingredientes. A fome já passou um bocado, não vou negar, não. Mas a Nicole é tão defeita. Senta que lá vem a história. Não sei se quando vocês eram pequenos, vocês iam pro Cosme e Damião pegar a bala, você já viu que tinha gente que segurava aquela criançada toda na fila umas meia hora pra soltar a bala? A Nicole é a mesma coisa, eu peguei lá com a pizza. E assim, gente, ficou a pizza de morango com chocolate e a ganache que eu mostrei pra vocês. Olha, bonita ficou, né? Ficou bonita demais. Aí essa aqui é a pizza de morango, essa aqui é a pizza de calabresa com mussarela, aí a gente colocou um pouquinho de pimentão e orégano aqui em cima. Tá cheirosa, tá, meu Deus do céu. E essa aqui é a pizza de frango muito brinco, vocês não tão vendo nada, porque aqui só tem a mussarela por cima, mas tá tudo debaixo. Tá bem recheada. Tá bem recheada mesmo. Então bora lá experimentar que eu tô morrendo de fome, inclusive, aqui ó. Vou te falar, vou falar pra vocês qual que ficou melhor, a gente vai experimentar todas, né? É, você também tem participação, então ficou muito com a sua. Tem uma participação boa, muito mais chica. Então bora lá experimentar todas as nossas pizzas aqui, gente. Vou começar por essa aqui, ó, e vou enfatizar que as três pizzas deram R$60,00. Eu vou deixar todos os preços aqui na descrição desse vídeo. Gente, saiu barato demais, né? Pela quantidade, pela qualidade também dos ingredientes que a gente usou, né? Porque se você dividir 60 por 3, R$20,00 também. É, R$20,00 cada vez. E onde você vai comprar uma pizza de R$20,00 recheada? Toda, gente, muito recheada. Então eu tô de cara impressionada. Ficou muito, mas muito recheada mesmo em todas aqui. Não tem uma que você fala, tá meio recheada. Então vou experimentar aqui, vou experimentar por essa. Galera, provou nessa aqui de calabresa, ó. Que bom. A pizza enchida é muito boa. A massa é muito boa, galera. A coisa pra vocês é bem macia. A massa é perfeita. A massa é vantagem que você comprou ali e já é praticamente pronta. Só levantando o forno, né? Ó, pizza de calabresa aprovada. Pra não ficar uma pizza ressecada. Ficou o tempo certo no forno. Ficou perfeito, não queimou. O tomate não ressecou, ficou tudo perfeito. Essa pizza, gente, igual eu falei pra vocês, a salgada, deixa 5 minutos no forno. Porque senão ela fica ressecada e fica ruim. Essa massa é pronta. E a doce é 3 minutos. Agora a gente vai pegar dessa aqui de frango com catupiry. E a gente colocou milho nela, igual vocês viram. Recheadaça, velho. Quem dera essa pizzaria mandar essa pizza assim recheada. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Jesus amado. Essa pizzaria mandar uma pizza recheada desse jeito vai ser 200 reais. E você tirou a metade da minha porque eu já tô bem cheio, satisfeito já. É, porque você comeu todos os ingredientes. Não tem vergonha na cara. Essa aqui, como saiu antes, na verdade saiu depois, né? Saiu do meio. Ela já tá mais quentinha. Então eu vou dar nota 10. Ficou perfeito assim. O recheio ficou molhadinho, ficou gostoso, né? Por causa do catupiry. E um detalhe, um detalhe, coloca a mussarela por cima do recheio intermediário. Que aí mantém tudo lá, mantém úmido, né, Nicole? O catupiry não seca. E se você deixar o catupiry por cima, por cima ele vai secar. Então o macete é deixar a mussarela aqui no final. Tem que colocar a mussarela, a pizza, qualquer outra coisa que você vai fazer. A mussarela sempre por cima. E aí a coisa que vai ficar no meio, sempre manter molhado. Essa massa é perfeita, né? Essa massa é muito boa, ela é muito macinha, gente. Macia e crocante nas bordas. Vale muito a pena, viu? E é barato. Massa nobre, tia. Essa aqui também, gente, eu dou nota 10. Aquela ali também eu dou nota 10. Acho que todos dão nota 10. E, gente, comer é vida. Comer comigo mesmo. Tudo é 10. É agora que a gente vai experimentar a pizza de chocolate. Essa aqui, minha filha, é 10 sem ver, tá? Essa aqui, apesar de pizza doce, muita gente falar que é ruim, enjoativo. Essa aqui faz tipo uma ganache, né, Nicota? É. Ela fica muito boa. Não fica, gente. Fica muito boa. E essa massa, gente, ela é um pouquinho salgada. Aí eu acho que dá o contraste com o chocolate. Fica muito bom. Fica bom, gente. Então, bora experimentar essa pizza que é 10 sem ver. Não precisa nem dar nota, não. Porque, gente, eu sou viciada em chocolate, sabe? Então, qualquer coisa que põe chocolate, pra mim, fica bom. É, eu não tenho barro. Faz essa pizza de chocolate aqui, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu acho que eu já falei isso nesse vídeo umas sete vezes. Um detalhe, esse chocolate que eu usei é o 40%, por isso que não fica de fratinho. A pizza doce, eu gosto dela quando eu utilizo esse chocolate, assim, cremoso. Quando coloca leite condensado, eu acho que ele não fica bom. É, já assim, não sei. Parece que ela fica muito doce. Gente, a coisa tá chorando. Ela tá doida por um pedacinho de pizza. Tadinho. Ô, meu Deus. Tadinho não, galera. Me pega. Galera, o preço em si eu acho que foi muito bom, né? Fazendo três pizzas por R$60, né, Nicole? Bem recheado. Quantas pessoas que comem? Você tem mais, imagina. Fazer uma vaquinha aí. R$60,00 por menos de sete pessoas. Não, dez. R$60,00 por dez, dá R$6,00 pra cada um. Comprei essa massa aí, ó. E é facinho de fazer, porque a massa já é pronta. Você só vai colocar o recheio. Praticamente hoje foi a primeira vez que a gente fez pizza, eu e a Nicole, assim, salgada. Doce a gente já tinha feito, sozinho. Agora a salgada é a primeira vez. É, é a primeira vez. E é facinho de fazer, gente. Só olhando no YouTube. É, olhando no Google, no YouTube, não tem segredo nenhum. É só você fazer o recheio, só isso. A massa já é pronta, então só o recheio, sem segredo nenhum. Aí, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa bastante like aí pra gente saber. Se vocês estão gostando dessas noites da pizza, noite do hambúrguer, noite do fundi. Se vocês quiserem, a gente pode trazer, ó. Noite italiana, qualquer noite vocês quiserem, né? Com certeza. Noite mineira, pão de queijo. É, nós sempre gostar. Se vocês quiserem, então deixa bastante like aí pra gente saber e continuar fazendo esses vídeos do canal. E se você ainda não é inscrita, menina da parecida. Clica logo nesse botão e se inscreve pra não perder nenhuma novidade deste canal maravilhoso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!